Você vai aprender a fazer esse bolo para bolo no pote com uma massa bem fofinha, maravilhosa, econômica e que não vai leite e nem manteiga. Para preparar nossa massa eu vou utilizar dois ovos nessa receita. Logo após eu vou adicionar três xícaras de açúcar e vou mexer muito bem essa massa até esse açúcar se misturar completamente com os ovos e criar uma massa branca e homogênea. Logo após eu vou adicionar meia xícara de óleo e também vou adicionar uma xícara de água em temperatura ambiente. E vou ir misturando essa receita até ela se incorporar totalmente e virar uma coisa só. Na descrição eu vou deixar alguns ingredientes em gramas para te ajudar caso você goste de fazer sua massa pesando todos os ingredientes. E vou adicionar três xícaras de farinha de trigo. As xícaras eu vou colocando pouco a pouco, não precisa colocar três xícaras de uma vez. Coloca uma xícara, dá uma mexida, depois coloca mais um pouco e assim vai criando uma massa mais fofinha e mais leve. Por último adicione uma tampinha de fermento. Essa tampinha eu sempre utilizo ela como medidor em todos os meus bolos. E misturo delicadamente o fermento nessa massa para que ele não ative antes da hora. Não precisa bater, é só dar uma leve misturada que vai dar tudo certo no final. Tá pronta, agora eu vou untar essa forma para a gente colocar essa massa no forno. Essa forma aqui tem 20 por 10 de altura e eu vou untar somente o fundo dessa forma. Não unte as laterais da sua forma, pois isso vai a gente fazer com que o bolo não cresça. E a gente quer que o bolo cresça e fique bem fofinho. Forno untado, agora eu vou transferir a massa para essa forma. Lembrando, o meu forno ele já está aquecendo, já está nos 180 graus. E eu vou assar essa massa por mais ou menos 40 minutos. Antes de levar ao forno, dou umas batidinhas na massa para que as bolhas elas subam. Não atrapalha essa massa a assar. Massa pronta, eu espetei essa massa com o garfo e saiu tudo muito certinho, tudo sequinho. E agora eu vou cortar essa massa para mostrar para vocês como ela ficou. Lembrando que essa massa não é indicada para fazer bolos de festa, bolo de andar. Ela não é indicada, ela não tem estrutura. Esse bolo é exatamente para bolo no pote. Um bolo fofo, macio, mas ele não tem estrutura para um bolo com recheio, com decoração. E veja como o nosso bolo ficou macio, lindo, bem branquinho. Mesmo quente, já dá para ver que ele ficou bem fofinho e gostoso, tá gente? Você pode provar que vai estar gostoso. Não vai estar com gosto de ovo, não vai estar com gosto de óleo. Ele vai estar uma massa maravilhosa, macia, fofinha. Perfeita para quem gosta de esfarelar o bolo antes de colocar no pote. Ou também para quem gosta de fazer aqueles disquinhos, né? Fazer o bolo no pote, a montagem já com o disquinho certinho. Essa foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Já deixa um like aqui nesse vídeo. Já se inscreva aqui no canal. Próximos vídeos vai ter mais sabores de bolo no pote para você colocar aí no seu delivery, na sua loja ou para vender aí na sua casa. Te espero no próximo vídeo. Boas vendas! Boas vendas!